É até divertido ver, uma diversão meio mórbida, né? Que o coronavírus é mais forte do que todos os economistas juntos. G20, G10, G1, G3, sei lá. Ah, o coronavírus mostra que a natureza é soberana. E sem falar aí no Aedes aegypti e outras coisas, né? Então, o ser humano, apesar de sua empáfia, é frágil. E a economia ainda está muito longe. O mundo produtivo, o mundo da economia está muito longe da situação da arquitetura ideal. A gente vê os fanáticos, né? Era um senso de o hóstolo, abrir fronteira, juntar. E aí o pessoal sai feito doido aí, patinando, em cima da tese de alguns PHDs aí. Mas a autonomia é fundamental. Na época do regime militar aqui no Brasil, isso era um dogma. Última época militar que nós tivemos, outras. E ditadura como a de Getúlio, coisas assim. O problema é que... Não assiste a Chateaubriand sempre atrapalhando, Roberto Campos e outras coisas. O Brasil perdeu muito tempo, muito espaço. E situações como o ensilhamento da economia. Rui Barbosa, que é citado como um exemplo de honestidade, né? Demagogia, saber discursos, sofismas, são permanentes. Aliás, quem gosta muito disso é advogado, gosta de discurso bonito. A gente tinha que acabar com isso. O lugar para discurso bonito é a academia de letras. É um ambiente de gente que gosta de ouvir. É legal ouvir o português, inglês, francês bem falado. Isso é essencial a qualquer nação. Mas os três poderes, o quarto poder, o quinto poder, que deve existir por aí, falo, precisam de honestidade intelectual. E a economia é uma ciência confusa, difusa, terrorista do futuro. E em relação ao passado, sempre fala como se soubesse tudo, mas não evitaram nada. Se precisamos de economista, nós tradamos, sei lá, coisas dessa espécie, né? Mas é óbvio que contabilidade é fundamental, né? Quer dizer, nenhum país, nenhuma família, ninguém pode gastar mais do que tem. O mundo contábil, se tivesse em paralelo, um mundo econômico saudável, seria ótimo, porque a gente teria referências. Isso mais ainda, aliado aos direitos e deveres do ser humano. Direito só é uma palhaçada, é direitos e deveres. Mas, o mundo seria bem melhor. E há muitas questões delicadas a serem resolvidas. Nossos filhos, netos, bisnetos, têm que se conscientizar que vão ter que corrigir aquilo que os pais, avós, bisavós fizeram, a geração deles, as gerações. Além das guerras absurdas, genocídio e tudo mais, fanatismo religioso e até esportivo. Então, nós temos que olhar com cuidado. O noticiário agora finalmente é didático. Então, é importante, dia a dia, cada um, se possível, ver, ouvir, para ter discernimento, para ter opinião própria, mas uma opinião sensata, construída em cima de argumentos. Senão, quer dizer, eu acredito, eu penso assim, análise transacional explica bem essas coisas. E aí, né? Nós temos que ver como vamos viver. Eles, principalmente, porque a geração que o próprio coronavírus está querendo eliminar, dá vontade de rir. O coronavírus deve ser economista, o coronavírus deve ser economista, que é acabar com os velhinhos. Então, nós temos que pensar, nossos garotos têm que pensar, garotos e garotas, como resolver os desafios que terão de sustentabilidade pessoal, familiar, do... Como é que é? Mãe gaia, essas coisas todas que o pessoal gosta de poetizar. Na hora de pensar. Ou sempre esteve na hora de pensar. O problema é que a gente não pensa, não. Então, vamos lá.